Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada, a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Gostaria de contar a minha história. Eu moro em Connecticut. Ó, Connecticut. Tenho um ano e meio. Nesse período, eu estive na Flórida duas vezes. Eu sou apaixonada pela Flórida. Eu estou namorando um americano, tem oito meses de relacionamento. Ele mora em Columbia, Connecticut. Tenho um filho de quatro anos e é divorciado. Ele me pediu em casamento. Meu relacionamento é bom com ele e o filho também. Eu não gosto de Columbia, uma cidade parada, sem movimento. Eu sinto como se estivesse morando em uma fazenda. Nossa! Bem, você precisa conhecer dois córregos, bem. Dois córregos, você vai achar que você está onde, então, bem? Nossa senhora! Vai estar, acho que está, sei lá. Dois córregos, amado torrão. É o hino de dois córregos. Dois córregos, amado torrão. Bem, tem trinta mil habitantes. Bem, você acha que Columbia é pacata? Ai, estou morando em uma fazenda. Nossa, essa gosta de uma metrópole, hein? Gosta do fervo, né, nega? Eu pedi para ele alugar uma casa em outra cidade de Connecticut. Ele não quer fazer isso por causa do filho e a mãe dele que ajuda a cuidar do filho. Ah, minha querida, por favor também, né? Por favor, meu anjo. Você quer que o cara alugue uma outra casa? Nossa, eu entendo ele. Eu jamais faria isso também. Não, imagina, cara. Tenho aqui, minha mãe ajuda a cuidar do meu filho. Meu filho tem um contato, né, com a avó. Você quer que eu vá para outra cidade? Ah, bem. Sinto muito, mas você está, ó. Pelo amor de Deus, hein, nega? Gostaria de pedir um conselho. Pois eu sei que não é bom viver ilegalmente nos Estados Unidos. E eu tenho vontade de morar na Flórida. Sendo que eu indo morar na Flórida, vou recomeçar minha vida novamente. Mas eu fico com medo de ir embora para a Flórida e não conseguir me legalizar. Ter documento. Eu tenho 34 anos, me ajuda. Ah, meu anjo. Então, quer dizer, se você tivesse documento, se você se legalizasse, você já estava na Flórida e já teria dado um belo de um chute no traseiro dele. É ou não é? A única coisa que faz você pensar, então, se você fica ou não, né, e ainda propõe na área. Não, eu fico, mas aluga, vamos morar em outra cidade, em Connecticut. É por causa do visto, né, o green card. Ah, meu anjo, ó, feio isso, viu? Sinceramente, eu acho bem feio essa atitude sua aí. Não gostei, não. Eu acho que qualquer pessoa se sentiria usada nesse sentido. e o que você está fazendo aí de propor dele morar em outro lugar, deixar o filho. O cara te pediu em casamento, sabe? Você está morando em Colúmbia. Enfim, meu anjo. É, mas é a tal história, né? Se não está bom para você, se isso não serve para você, não, André, mas eu sou do mundo, eu gosto de metrópole, eu quero... Então, você tem que ir correr atrás do que você quer mesmo. Mas assim, ó, liberta esse homem, tá? Liberta esse homem. Não fique conectada nele por causa do green card. E isso a gente vê acontecer em N situações, viu, gente? Isso acontece aí nesse tipo de situação, mas acontece em outras situações, onde a pessoa fica presa a outra por causa daquilo que eu acredito que a pessoa pode me favorecer. Isso a gente vê acontecer direto nos relacionamentos. Pessoas que se acomodam à outra por causa dos benefícios que essa pessoa pode me trazer. Não é legal. Tá? Enfim, aí entra os aspectos aí de cada pessoa, cada caso é um caso. Mas assim, grosso modo, assim, falando, é bem estranhinho isso aqui, esse tipo de coisa. Ai, me ajuda. Minha querida, eu só posso te dizer que isso aí não é legal e que você tem que correr atrás do que você quer. Eu gosto de cidade movimentada, eu amo a Flórida, eu quero viver na Flórida. Vá viver na Flórida. Ah, e se eu não conseguir documento, não sei o que, não sei, não sei. Aí são outros 500. Melhor você não conseguir documento do que viver enganando uma pessoa. E viver também de maneira desgostosa, porque depois isso vai pesar. Hoje você fica com ele, certo? Casa com ele. Mas essa história de que eu amo a Flórida, eu quero viver na Flórida, e porque eu sempre me vi na Flórida. Essa cidade aqui é uma fazenda, eu não me sinto feliz aqui. Ih, meu bem, isso aí vai ser um peso. E aí vai pesar isso pra você, vai pesar o relacionamento, e até a maneira como você vai tratar o filho dele. Vai acabar pesando, e muito. Então, né, pensa muito bem nisso, pelo amor de Deus, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. O que vocês acham dessa história, hein? De ficar junto com alguém, ainda que aquela situação não seja agradável a você, mas porque você considera que aquela pessoa vai te oferecer alguma coisa. Chato, não é? Deixa a sua opinião aqui. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. Música Música Música